O São Paulo Expo, centro de convenções com 100 mil metros quadrados de área climatizada e 6.500 vagas de estacionamento, é o palco da Feira do Empreendedor 2022, principal evento de empreendedorismo do país, acontece de 7 a 11 de outubro na cidade de São Paulo. Com a organização do SEBRAE, principal entidade de apoio ao empreendedorismo do Brasil, o evento deste ano prevê reunir 120 mil pessoas interessadas em abrir e alavancar seu próprio negócio. Olá pessoal, bem-vindos a mais conteúdo, um vídeo aqui do canal Acelera Export. Hoje eu estou aqui na Feira do Empreendedorismo do SEBRAE, aqui em São Paulo, no Expo Eugrantes, um grande centro de convenções e hoje nós vamos participar de algumas reuniões, palestras sobre o comércio de exportação. E você, como sempre, vai acompanhar informações importantes, relevantes, aquilo que pode te ajudar a exportar ou a importar mais e melhor. Tá bom? Se você não está no canal ainda, se inscreva agora, deixa teu like, comenta com a gente o que você precisa, interaja conosco. Logo após a vinheta, você vai assistir um conteúdo completo sobre o que a gente viu de mais interessante para você nessa feira aqui do Empreendedor do SEBRAE, aqui em São Paulo. Acompanhe o vídeo, até o fim. E a primeira coisa, pessoal, que eu vi aqui muito interessante de conteúdo, inclusive vou participar de algumas palestras, é a parte de tecnologia. aqui nós temos, ó, o SEBRAE Conecta, um stand com muitas informações para você acessar o comércio exterior a partir das bases de tecnologia, né, dos sistemas de e-commerce, muito interessante. Então, primeira dica para você poder exportar mais, você que é pequeno e médio exportador, usar a tecnologia, o e-commerce. Essa é a primeira dica. O novo varejo também traz um novo conceito diferenciado de loja. Ele integra o ambiente físico e virtual, sem deixar a desejar na jornada de compra. Mais do que um ponto de venda, a loja passa a se tornar um espaço multidinâmico, digitalizado e inovador. A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, da qual faço parte, esteve na Feira do Empreendedor. Com as presenças do presidente Márcio Barbado e do vice-presidente José Camargo, fomos dialogar com o senhor Tirso Meirelles, o presidente do SEBRAE do Estado de São Paulo, quem nos recebeu muito bem e conheceu nossas propostas para o desenvolvimento de projetos, visando a inserção de pequenas e médias empresas de São Paulo no comércio exterior. O senhor Tirso também nos fez saber sobre a nova estrutura do SEBRAE para apoiar o COMEX, como a Trading do SEBRAE e da Universidade SEBRAE, que forma empreendedores para atuarem com excelência empresarial no Brasil e no mundo. E aí, pessoal, outra coisa é o vídeo marketing. Aqui atrás, eu estando o TikTok, aqui na Feira do Empreendedor do SEBRAE. E hoje em dia, você fazer vídeos rápidos, como o TikTok tem, é muito importante. Então, o vídeo marketing é uma das dicas para você, tá? Continue assistindo o vídeo, que ainda tem mais coisas para você aprender. Fica no vídeo até o final. E aqui atrás de mim, pessoal, está a Arena do Conhecimento aqui na feira, que é o seguinte, sem conhecimento, você não vai conseguir empreender com sucesso. Por isso, procure conhecer mais a nossa plataforma de curso, acelerexporta, acelerexporta.com. Se capacite, você quer entrar no comércio exterior? Tem que buscar conhecimento ao tamanho dessa área para palestras. Mas, investimento no conhecimento, isso é fundamental. Conheça o nosso site, faça os cursos e empreenda no comércio internacional. Na Arena do Conhecimento, a Fintech Conta Azul, que possui um sistema de gestão ERP, com uma base de 90 mil clientes, proferiu uma interessante palestra sobre a importância da fidelização de clientes para a redução da captação dos mesmos, e que é um grande desafio para as pequenas e médias empresas brasileiras. Pessoal, outra tendência muito forte é isso aí, o mercado de games, né? Para jogos, para mesmo aprendizado, a gamificação, é outra grande tendência, o mercado de games. Mesmo para as empresas que não atuam diretamente no mercado de games, no mercado de jogos, você tem a parte de ensino. Então, a gamificação também é uma tendência para os negócios no Brasil e no mundo. Essa é outra dica. Fica no vídeo. Até o fim. A Feira do Empreendedor 2022 foi patrocinada por grandes empresas financeiras, marketplaces e redes sociais como o TikTok. Isso mostra o grande potencial da economia brasileira e do empreendedorismo. Bom, pessoal, para encerrar aqui o vídeo, outra dica, negócios digitais. Muito importante você realmente pensar em tornar o seu negócio um negócio digital, estar nos marketplaces. Sem dúvida disso, pode alavancar a sua empresa. No Brasil e no comércio internacional, tá bom? Hoje eu estive aqui na Feira do Empreendedorismo, organizada pelo Sebrae. É uma maravilhosa feira. Faça planos de você estar aqui também no próximo ano, 2023. Assine o nosso canal, Acelerac Sport, e nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, dá teu like, se inscreve no canal, faz teus comentários e nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo para você. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. Acelerac Sport, e nos vemos no próximo vídeo.